Um dia inteiro para aproveitar as belezas e curiosidades da Estação Experimental da Epagre de Caçador. Caminhar na trilha, ver os bichinhos, o pomar de maçãs e muito mais. A gente foi lá para um lugar que tinha abelhas. Esse foi o lugar que eu mais gostei. Tinha um monte de espécies ali de abelhas que não tinha ferrão. Não tinha ferrão. Elas eram bem diferentes das outras, mas eram bem pequenininhas porque eram bem difíceis de ver. Esse passeio foi a recompensa que os alunos das escolas de Arroio 30, São Cristóvão do Sul, Ponte Alta do Norte e Lebon Regis receberam por participar do prêmio Epagre Escola Ecologia. Estes alunos desenvolveram projetos de educação ambiental em suas escolas, tratando de diversos temas, uso consciente da água, hortas, plantas, medicinais e outros. É o que explica a extensionista social da Epagre, Cirlei da Silva. Um evento que visa valorizar as escolas que participaram do prêmio Epagre Escola Ecologia, que está na sua 15ª edição. Nós temos hoje participando aqui seis escolas com sete projetos. O meu projeto foi da Terra Brota Saúde, que é o relógio do corpo humano. Nós trabalhamos na construção de uma cisterna na horta da nossa escola. Com a captação da água da chuva, a gente encheu uma cisterna e depois molhava a nossa horta. E assim com esse projeto, algumas famílias também, por iniciativas próprias, também criaram suas cisternas em suas casas. Como forma de valorizar os projetos realizados, a Epagre preparou um dia especial para estes alunos. A ação também faz parte da comemoração dos 30 anos da Epagre. Então, a proposta em comemoração aos 30 anos de Epagre foi acolher escolares, professores, diretores, na estação experimental de Caçador, com o objetivo de mostrar um pouquinho do que é essa estação, do que é trabalhado aqui. E visitaram a piscicultura, o museu entomológico, conheceram a história desta estação. Passei por vários lugares e a parte que eu mais gostei foi quando a gente viu o museu, onde tinha várias espécies de aranhas, também vários animais que se camuflam. A trilha, um monte de coisa legal, as árvores, uma coisa impressionante que, para mim, só tem nesse passeio. Foi bem legal, tudo foi bem organizado, eles aproveitaram bastante, foi um dia muito produtivo. E com certeza vai ficar marcado, né, na memória e no coração deles esse dia. Os alunos também receberam um almoço feito no Capricho. Além disso, cada escola plantou uma árvore. E com certeza, uma mudinha de esperança também foi plantada nestes corações. É algo fabuloso, você vê, assim, a natureza, você tem mais contato com as árvores, com o ar, com algo que é, assim, perfeito, porque você tem o contato com as árvores, algo que cria vida e que gera outras vidas, como as nossas. É ela que faz com que a gente continue vivos aqui. O ser supremo é a natureza, para mim.